Fala, amigos do YouTube! E aí, tudo beleza? Estamos a bordo aqui da YES Café Racer. Então, há um tempo atrás, eu fiz um vídeo aí falando que moto pequena não é adequada para fazer viagem longa, né? E deu repercussão, o pessoal tudo fala, não, tem o Alfredo, tem não sei quem, eu já fui para não sei aonde. Realmente, a moto vai, mas o pessoal precisa aprender a parar de passar pano e a entender as limitações que a moto tem. O que eu quis dizer no vídeo é uma questão de proposta. Essa moto aqui, ela tem uma proposta urbana. Então, aqui para a cidade, ela é excelente. Por quê? Porque ela é econômica, ela é esperta o suficiente para andar na cidade, ela é confortável, tem uma manutenção barata. Então, esse é o propósito dela, né? Agora, para viajar, não dá. Ah, mas quem anda acima dos limites da via, está sendo imprudente. Meu, aí é uma cabeça muito pequena, né? Para poder estar falando sobre o assunto. Você tem que chegar um pouco além disso, né? A moto, ela precisa ter motor sobrando na pista. Tem que ter torque de sobra, tem que ter potência, para você poder fazer ultrapassagens com segurança. Tem que ter um sistema de freios eficiente. Normalmente, aí, pelo menos, freios ABS. Né? Você pega uma moto maior, o sistema de freio delas, normalmente, é um sistema de freios bem dimensionado, né? Para poder parar em altas velocidades. Os freios da minha Tracer, por exemplo, são sensacionais. Os melhores freios que eu já vi numa moto até agora. Que eu já pilotei, né? Que eu realmente falei, porra, que freio! Então, por favor, pessoal, não se mordam e não misturem as coisas. Uma coisa é proposta, outra coisa é você ir, né? Se você quiser ir, você vai para qualquer lugar. Você vai até a pé, vai de bicicleta, vai de patinete, vai de skate, vai de mobilete, de motinha elétrica, você vai para qualquer canto. Você vai... você consegue ir. A questão é como você vai. Se você vai ter conforto, se você vai ter segurança, se você vai ter capacidade de carga. Então, não misturem as coisas. Não levem para o lado pessoal. Quando eu digo, não, a moto melhor não é a que você tem, realmente não é a que você tem. A não ser que você realmente já tenha a moto adequada para aquela proposta. Então, não se ofendam e não se mordam com isso. Apenas entendam a explicação. Então, dá para ir? Dá. Temos muitos casos aí de pessoas que pegam uma motinha pequena, rodam o país inteiro, vai para o Alasca, vai para o Ushuaia. Eles conseguem ir, mas a que custo, né? É um sonho, o cara quer realizar. Quem quer realizar, eu apoio totalmente. Mas, eu não indico. Se alguém quer a minha opinião, vai falar, você indica que moto para viajar. Vou falar, pega pelo menos uma CB500X, uma MT-03, uma Versys X300. É uma moto que tenha capacidade de fazer ultrapassagem, que tenha motor, que tenha um bom sistema de freios, que tenha capacidade de carga. É isso que eu vou orientar. Agora, não, não. Pega a moto que você tem e vai. Aí, o cara pega, tem uma IE 125 que nem essa minha aqui. Eu não posso falar para ele que essa aqui é uma moto adequada. Entenderam? Então, é isso, pessoal. Tá? Eu espero ter esclarecido um pouco mais sobre o assunto. Quem quer, vai aonde quer. Mas, eu acho que o certo é ter, no mínimo, motor sobrando e freio sobrando. Pelo menos isso. Você tendo, pelo menos, esses dois itens, você viaja com segurança. Tá bom? Um grande abraço, pessoal. Fui!